A votação final global. O Ministro da Educação promete reunir-se amanhã com os reitores. Na semana passada o Conselho de Reitores anunciou que cortava relações com o Governo devido aos problemas orçamentais que afetam as universidades. Em Bruxelas, confrontado pelos jornalistas, o Ministro da Educação diz que sempre esteve aberto ao diálogo e fala numa reação um pouco exagerada. Nós mantivemos sempre o diálogo aberto com os seus reitores. Sempre as portas abertas para esclarecer o que fosse necessário esclarecer e para podermos ter os contactos que fossem necessários para olhar para os diversos pontos que estão em cima da mesa. E amanhã mesmo, mal eu regresso a Portugal, vou falar com os seus reitores e a partir daí nós veremos como a situação evolui e estamos abertos a procurar soluções. É sempre esta a nossa posição, é a minha posição, por isso esta reunião que está marcada amanhã, exatamente mal eu regresso a Portugal. O Conselho de Reitores normalmente até tem uma tradição de cooperação com o Governo. O que temos mantido cooperação? Isto foi uma polémica talvez um pouco exagerada.